O tesouro prefixado, ele vai te dar uma rentabilidade específica, por exemplo, tu vai investir mil reais nesse título e aí ele vai render 10% ao ano, por exemplo, ou 5% ao ano, a taxa que estiver aparecendo pra ti no momento que tu for investir. Só que esse é o tipo de título público mais arriscado que existe. Por quê? Olha só, se por exemplo a inflação subir muito, ou seja, o preço de tudo que a gente consome no dia a dia começar a subir muito e a inflação for pra 15% ao ano e tu investiu no tesouro prefixado pagando 5% ao ano, isso significa que tu vai estar perdendo 5% todo ano. Então, o teu dinheiro vai crescer? Sim. O número vai aumentar? Sim. Mas vai comprar menos coisas, ou seja, tu vai perder poder de compra, que é o que realmente importa pra qualquer pessoa. Não importa um número, poxa, se a inflação for gigantesca, se tudo aumentar de preço demais, não adianta eu ter um milhão de reais porque talvez isso não seja nem suficiente pra eu pagar minhas contas do mês, a depender do nível da inflação. Então, o tesouro prefixado é bastante arriscado por conta disso. Além disso, ele não serve como reserva de emergência, ele não serve como reserva de liquidez. Quando tu investe num título público, ele sempre tem um prazo, tá? E se tu precisa, tu tem o direito de resgatar o teu dinheiro qualquer dia. Então, qualquer dia útil, tu pode pedir resgate do teu dinheiro. Só que, no caso específico do tesouro prefixado, se tu vender antecipadamente, ou seja, antes da data de vencimento, do prazo de validade desse título, tu pode, inclusive, perder dinheiro. O investimento no tesouro prefixado não é indicado pra investimentos em que eu tenha a necessidade, ou possa vir a ter a necessidade de resgatar o meu dinheiro antes da data do vencimento.